Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, chegou o dia de eu ir embora, já passei aqui a semana em Minas E hoje eu tô indo pro meu estado, Espírito Santo, lá pra minha cidade de São Mateus Encontrar com a minha esposa, encontrar com o meu filho, que eu tô com muita saudade deles E galera, eu vou embora de trem, tá? Eu vou de trem, já vai dando like nesse vídeo agora Já vai compartilhando esse vídeo, se não for inscrito, se inscreva no canal aí pra nós bater nossa meta Que eu vou de trem e eu vou fazer as filmagens, vou tentar, né? Porque com essa onda aí de pandemia, tem muito, os decretos aí mudam, a regra das coisas mudam Mas vamos ver o que vai dar a viagem, tá? Eu vou embora hoje, vou pegar o onço aqui em Três Marias, uma hora da manhã E vou chegar em Belo Horizonte, o onço aí de Belo Horizonte é a Espírito Santo Eu vou parar na cidade de Joneiva, entendeu? Então é isso, e vamos ver lá, eu tô muito ansioso, desde onde eu não consigo dormir direito Muito ansioso, porque desde criança, que eu sonho com essa viagem, que eu tenho vontade de viajar A oportunidade chegou e eu vou conhecer, eu vou experimentar e vou gravar pra vocês Mostrar aqui no canal, beleza? Pra ir fechar aí essa semana dos vídeos aqui em Minas Então é isso, já vou dar o paus aqui e vou gravar lá na estação de BH de Belo Horizonte A minha viagem, o trem e vou ver o que posso fazer aqui, tá? É a primeira viagem, então peço a vocês muito like, dá muito like Pra poder continuar a filmar, a fazer aqui o vídeo pra vocês Que é a agradecer que todo mundo tá gostando, né? E isso aí galera, então, até lá na estação Já já eu volto com vocês Aí galera, já tô aqui na estação Ó, o trem esperando Uma chuva danada E vão ver aí A nossa viagem é boa mesmo, que eu sou com vocês Já vai dar like, galera Já vou embarcar aqui Ó Então Vou entrar aqui no pênalti minha vez, né? E que mais pra vocês? Muito feliz de estar aqui Bom dia Zero, zero, dois Se eu não é passar esse carro, vai parar Vai chegar no um, próximo dois Bom dia, eu acho que é o zero, um O zero, zero, um é o primeiro carro aqui Obrigado, hein? Aí galera, tô entrando no trem, hein? Que tá duro Ó Bonito, ó Lanchonete aqui dentro Ó o que o executivo é bom, hein? Ó Rapaz Ó O negócio aqui é chique, galera Ó Bom dia Bom dia E aí galera Cheguei no meu vagão Ó Ó A telinha da Fazer aqui a propaganda da Vale Ó Tem tomada, ainda bem Agora eu vou procurar a minha poltrona, né? Eu esqueci qual que é Então Tem Wi-Fi Tem tudo É Então tô, né? Tô bem aqui Dá um pause aqui pra me procurar a minha poltrona Que vai passar a estrada aqui Aí galera Peguei aqui a minha poltrona doida Uma televisãozinha aqui só pra vir Pertinho Tem um apoio aqui de almoço Vamos ver qual serviço vão ter, tá? Tomada Achei que não tinha tomada Tem conexão Wi-Fi A luminosidade aqui não tá ligada ainda não, ó Eu dei do trem Eu falei que ia viajar de trem Vai dando like, galera Muito like aí, viu? Se inscreve no canal que for inscrito Pra gente fazer mais aventura, assim E eu vou fazer Ó Tá parado ainda, ó Pra lá, ó Uh E ó E ó E o trem, galera Isso aí Tem uma recepção aqui A peste do canto E o trem De pé é plástico Tá? Não vejo o trilho Não vejo Uma roda E é isso aí, galera No decorrer da viagem Eu tô fazendo os take aqui Comendo pra vocês A massa Tem que ficar o tempo todo Que é regra, tá? E é isso aí Tô gostando muito Deixa o like Muito like aí E quando sair Eu começo a gravar de novo Até daqui a pouco, galera Uma coisa que eu gostei Aqui tem o mapa Da onde a gente quer os trilhos Onde o trem vai passar E aqui tem os KM Aqui, ó Cariacica Eu vou ficar Todos esses lugares Que tá Pra quem tem curiosidade Então Eu vou ficar aqui, ó É Joneira Joneira Não tem aqui, não Ah, tá aqui, ó Fica a sua Joneira Eu só não entendi Porque só 75 KM Tá aqui E outra, galera com restrição de COVID-19 todos os assentos aqui, ó da direita, tá vendo? Tá ocupado pessoal, a cama tá dando uns riscos aqui, ó, não sei porque que é não será que é por causa da linha de trem ali, ó muito ferro pode perceber que a cama tá dando tremida galera, esse vídeo de bordo passou peguei meu susto e o pãozinho aqui o espaço aqui e vende baratinho então eu já vou tomar meu café aqui muito bom, tô gostando demais da viagem super tranquila não balanço tá, a viagem tá tá, tá bom, tô gostando deixa eu tomar meu café e aí eu volto mais filmagem pra vocês galera, vem a paisagem olha o turco que nós estamos passando o lugar aqui, a gente só tem que passar o trem aqui olha as montanhas a floresta e aí galera, eu tenho que ter uma parada aqui no meio do nada e o comandante lá anunciou que segurança, que tem uma falha elétrica nos trilhos então a gente vai ter que guardar então a gente vai ter que guardar vamos ver quanto tempo parou agora e aí não está e aí do nada vamos ver o tanto tempo aqui que vai esperar então olha que não atrasa muita viagem porque aí eu tenho que pegar o ônibus e já estou com o horário marcado não vai dar tudo certo aí galera, depois de mais ou menos 40 minutos parado eu não consegui viagem começou a ir andar de novo aí galera, já deu meio dia é hora do almoço o almoço servido aqui do trem mesmo já vou peguei a minha hora no taxi e já vou almoçar né porque até em casa está longe então vou experimentar aqui um almoço quentinho no trem feito aqui mesmo novidade para mim e estou gostando aí então vou dar mais uma pausa aqui no vídeo e depois vou colocar mais novidade para vocês já vai deixando aqui o Nike e vamos seguindo viagem chovendo o tempo todo dentro da saída de BH então está atrapalhando muito a visão a chuva e negrina está atrapalhando muita visão aí fora pra mim gravar e tirar umas fotos mas a viagem super tranquila super confortável depois de quatorze horas no trem cheguei aqui na estação Joneiva daqui agora vou pegar um taxi para o do viagem e para a minha casa por enquanto vou encerrando o vídeo por enquanto vou encerrando o vídeo por aqui e fazer com que eu cheguei em casa agora para finalizar minha viagem fechou fala galera tudo bem com vocês bom galera cheguei aqui em casa cheguei na verdade ontem à noite aí cansado da viagem dormir dei aquela relaxada acordei hoje e resolvi fazer esse vídeo aqui para concluir a minha viagem concluir aqui a tese um resumo e como foi minha viagem a primeira vez que mandei de trem muito show de bola tá galera é muito moderno na verdade eu queria aquela viagem de trem assim bem é 718 né trem todo de madeira fumaça seria muito divertido mas como nós estamos na tecnologia nós estamos na modernidade o trem hoje muito confortável muito simples e galera deixa like muito like aí se vocês gostou do vídeo eu quero agradecer vocês por terem chegado até agora aqui no final deste vídeo compartilhe esse vídeo para a galera e deixe os comentários aí se vocês quiserem saber como comprar passagem tem muita gente que tem curiosidade né de querer fazer uma viagem dessa lá no eu vou deixar na descrição desse vídeo o link o site da Vale para quem está querendo ter uma curiosidade uma pesquisa querer saber mais informações e quiser saber como que passo a passo aí como faz para comprar para sair na internet deixe os comentários aqui que eu faço um vídeo exclusivo aí um vídeo só mostrando como que eu comprei e como os passo a passo para comprar e e também para a galera saber ir e começar a usar o trem uma viagem dessa Vitória BH Vitória Minas em geral que é como a linha corre um percurso muito grande passa em várias cidades tanto para trabalho para para conhecer mesmo usar um pouco mais a linha ferro então é isso galera e no resumo eu gostei muito da viagem foi uma viagem tranquila demorada foi um pouco demorada que teve imprevisto muita chuva mas de boa eu vou voltar várias vezes vou fazer outras viagens igual a essa que eu fiz e é isso só vi esse rapidinho aqui para concluir o vídeo e vamos seguir o canal aí beleza não esquece de deixar seu joinha e eu espero vocês no próximo vídeo tchau tchau